Fala minha tropa, tudo bem com vocês? Tropa, hoje eu vou estar mostrando para vocês como colocar o carro monstro aqui na área social Meu, eu estou fazendo esse vídeo aqui de novo, por causa que tem muitos comentários falando que colocaram a parede visível E eu vou mostrar para vocês que realmente não tem parede, não tem parede visível Só se for no teto, no teto tem parede visível, mas do lado para colocar o carro aqui não tem Vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo aqui E vocês podem tirar suas conclusões aí, que eu vou ficar tentando aqui E vocês vão ver realmente que não tem parede Tropa, como eu disse, eu vou mostrar para vocês aqui que não tem parede visível É nessa parte daqui que eu vou tentar pular Vocês vão ter que vir até aqui Vocês vão nesse canteiro aqui Você tem que ter paciência tropa, você tem que ter paciência, por causa que as vezes Os pessoal fica atrapalhando aí Eu estou tentando subir também na verdade, mas as vezes atrapalha O que vocês tem que fazer? Você tem que ter paciência, que eu tenho certeza que vocês conseguem Eu vou tentar aqui a primeira vez aqui, não consegui ainda Na verdade eu nem consegui pular aqui ainda, mas eu vou tentar aqui Deixa eu ver, acho que agora dá para fazer uma... Vou tentar uma vez aqui Vou tentar uma vez aqui e vou ver se eu consigo Você tem que colocar o carro ali tropa, você colocou o carro ali no canteiro ali E reiniciar o carro, entendeu? É só fazer isso Aí você tem que tentar ir pelo menos aí um... Eu acho que umas 15 vezes você consegue A primeira foi aí, pode ver que não tem corte no vídeo aí Vou fazer, ó Quase que subiu ali em cima Só que ali em cima não dá para sair O carro já caiu ali em cima uma vez já E eu não consegui sair dali Mas pode ver tropa, ó Estou indo para a terceira tentativa tropa, ó Você tem que ficar fazendo isso, tropa Até pular para o outro lado lá, ó Aí tropa, ó Na terceira tentativa aí, ó Você viu aí que o carro pulou para o outro lado aqui, ó Na área social E realmente não tem parede invisível, tropa Eu vejo... Estou vendo vários comentários ainda Falando que colocaram parede invisível agora É... Meu, vários comentários mesmo, entendeu? Eu respondo todos Pode deixar um comentário aí que eu respondo todos Entendeu? E eu vi vários comentários Aí eu peguei e tive que fazer esse vídeo de novo E é isso, tropa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal E não esquece de deixar o like Que ajuda o canal pra caramba E é isso Tamo junto Fui Valeu É nóis Tchau 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 Tchau